Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não está inscrito, já se inscreve, tá bom? Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like. Hoje eu vim com mais um vídeo pra vocês. Segue o vídeo! Gente, eu tô rindo por causa dessa... Muri aqui. Você tá aí porque você quer. Eu tô... Eu sorri por causa daquela ali, ó. Ah, eu tô com fome. E aí, gente? Nós estamos aqui, ó. Ó, a cara dela. Essa não vai lá comprar alguma coisa. Não vou comprar nada. Ai, quero ver que eu vou comprar alguma coisa, mas não vou mesmo. Previso sair daqui. Eu tô. Eu tô. A cara dela. Acaba essa capivara. É. É. Tá em trauma. Tô indo lá pra casa. Eu era pra carripar de pra casa, hoje nós temos que correr o quintal, essa é lá todinha hoje, tá chur demais. Mentira pessoal, se todos puder estão levando essa guria junto comigo, na verdade eu nem ia, ela ficou mexendo a paciência Quase um mês pra vir com ela, um mês entorrando a paciência pra vir com ela e aí resolvi, aí ó, ó a cara dela Isso aí gente, é que ela não fica sem mim, ela não anda sem mim não, ó, ela não fica sem mim, ela não anda Ela não fica sem mim não gente, não fica, ela me ama, essa minha irmã, vou te falar, viu Essa minha irmã me ama, ela não fica sem mim, sinceramente Não é irmã? Aí sim Capivara Capivara é ela A máscara é toda amassada Poxa, claro, bota aí na boca, claro que massa, né Conserta a máscara Porra, tá consertada Torta do outro lado, lá do outro lado Ela é torta, tá certinho aqui no nariz Dois dias pra comer, dois dias pra alinar Comprar um salgado que você vai achar E o dedo, daqui a pouco o ônibus vai sair, eu tô aqui Pra ver Espero que não tenha ninguém ali atrás Achei da pente aqui, né Vamos lá Ah, frio é frio Bora que vai a hora Agora Oito horas Vamos chegar no 10 da manhã, né Não sei nem que horas Quando chega Mais ou menos essa hora Ô preguiça Vai chegar lá amanhã Uma hora dessa Não Ai, sou eu Nessa hora dessa não, pai Nós estamos na mesma hora de agora Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal Ai ai Nesse mesmo horário e nesse mesmo canal Porque nós é nós Porque nós é nós É Só que a pibara Sinceramente, não fica sem mim não Ai 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 É difícil você ficar sem mim, velho Ai 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 Não fica sem mim não Fica sem mim não Fica sem mim não Não fica Não fica Olha aí a cara dela Olha aí a cara dela A marca do top Estou amassada Tá não, sua Tá toda É aqui dentro, a dobra dela, se guia essa dobra que ele dava. Ah, porque é maçã, hein? Segura isso aí pra ficar tampado direitinho, porque nós é nossa. E o homem não vai... Oh, meu Deus, que lenteza! Ficamos lá na rodoviária, lá em Coríbe, de 5h30 até 7h26. E agora temos que esperar aqui novamente, aqui em Jaborandi. Fazer o quê, né? Quando chegar no Santa Maria é outra agulha. É outra agulha aí, tem que ficar lá esperando de novo, dar vontade, né? Fazer o quê, né? É sobre isso. E tá tudo bem. Oh, Jesus! Oi, moça, agora você está vendo que eu estou gravando? Como é que você apaga assim o negócio? Aí agora você grava. Como é que eu gravo desse jeito? Estou gravando, Jesus! Aqui estamos agora em Santa Maria. A Vitória. Pois é, Maria. Maria de Norte. Olha a sua cara. Maria de Norte. Ei, eu estou com fome. Não vamos chegar lá. Não vamos... O quê? Será que nós vamos chegar lá, hein? Que atrasou demais hoje. Mas é assim mesmo. Uma hora nós chegamos lá. Maria de Norte. Invejou de mim. Olha lá. Deixa eu mostrar. Invejou de mim. Coloquei minha sandália aqui, olha. Ela foi invejou. Olha lá. Colocou a dela também. Essa é minha irmã. Vou te falar, viu? É assim, olha. Eu fiz minhas unhas. Pintei. Aí fui para trás dela. Pintei do mesmo jeito. Aqui é os pedaços cheios de Joninha, olha. Tudo igual. Tudo igual. Minhas Joninhas, tudo parecido. E é nois, né, Lu? Vou tirar minha cobertura aqui dentro. Qualquer? Fique comberta. Estou vendo. Lá vai ver o que eu vou deixar aqui dentro. Fique com o helicóptero. Vai querer dar travesseiro? Vai. Eu não tenho travesseiro, não. Eu faço aqui. Você trouxe só uma cobertura dentro. Com a fronha, parece que tem travesseiro. Nossa, é uma égua mesmo. Porque você não trouxe o travesseiro também. Nossa, é uma capivara mesmo. Essa é capivara demais. Maria de Lu... Que vai apagar a luz? Daqui a pouco vai apagar a luz. Não, eu não tenho onda agora, né? 9h15, já, Lu? Eu ia sair de Coríbeis. Gente do céu. O ônibus falou que ia sair de Coríbeis 5h30. Então eu estou saindo agora, amor. Saímos 7h26. Estou saindo agora. 7h30 praticamente. Vai fazer o mundo aqui. Hum? Não. Estou nem aí. Vai ter que ver o nome de quem? Já entrou agora, não? Está filmando que apagou a luz? Ou sou idiota? Aquela hora que estava filmando que apagou a luz? Eu estava vindo de Coríbeis? Claro, de São Paulo não foi. Foi não. Foi do roxinho, idiota. É matada, não é? Eu sou obrigada por saber? É sim, capivara. Você também estava mais eu. Já bem que você atende por nome, capivara. Coloca aqui, ó. Não, coloca só uma, só. Aqui a gente está ensinando as coisas para ela. Aqui, só que eu ia baixar, quebra, né? É. Quebra não, menina. Oh, meu Deus do céu. Olha a carinha dela. Oh, idiota. Não chora não, viu, ririda? Não, eu vou chorar sim. Chora não. Porque eu vou ser pequenininha. Olha aí, meu cabelinho. Seu cabelinho é banquinho. E teu cabelinho é banquinho? Segura aí, ó. E não abre a mão. Pronto. Agora tá. Tá linda, tá? E você? Maravilhosa. Maria de Lourdes. Se eu fazer assim, como eu fiquei dessa altura. Não sei por quê. Sei que meu cabelo é pouquinho. Se eu fazer assim, como eu gosto, você faz aí. Seu cabelo é liso, né? O meu não. O meu é um liso, cacheado. O meu fica bem cacheadinho assim. Nossa, eu agora comi lá os três. Comer o quê? Comer. Você quer nem comer essa farofa aqui? É, tá ligado. Credo que eu consegui ficar aqui dentro do ônibus com cheio de farofa. Quer ler? Não, fica muito com cheiro forte. Pra apagar a luz. Depois eu volto. Depois eu volto atualizando luzinho de novo na telinha, né, Lu? Depois eu volto atualizando luzinho na telinha aqui. Vai apagar. Um, dois, três e... Vai apagar a luz. Somos nós aqui, ó. Desde ontem. Agora é sete da manhã. É daquilo. É, Lu? Mas é sete da manhã agora, né? É da sete da noite. E nós estamos aqui nessa... Sala puta. Ele merece dessa linha. De de ontem, não está viajando. Olha a minha mão. Com a marca do... Meu pé está aqui. Se eu pedir cachaça, ele. E, Bacinha, não é meu café? É, tomar café. Aí, ó. Todinha vou tomar café. Eu piquei café lá na bagaia, lá. E, Lucas, você não dormiu nada à noite. Você foi dormir agora cedo. O meu negócio não está achando. Eu não estou entendido. Antônio, hein? Almoço. Mas eu dormi à noite todinha. Eu dormi à noite todinha. Ela está escutando o barulho do homem. Eu dormi à noite todinha. Ela está escutando o barulho do homem. innovative, hein? Não está escutando. Daqui a pouco você sabe. Tá bagunçado? Olha o Zé mesmo, toda hora passando perto do sol na hora, com misericórdia, a cara dela, o olho tá inchado, nem eu passei a noite dormindo, tô com a mão inchada, tá um pouco vermelho só, mas é importante que eu dormi. Mas não foi não, fica privada. Não tá mais em São Paulo? Que lugar é esse aqui? Tem gasolina, tem o nome de gasolina aí, 7 gramas de novo. Nós já estamos nos Goiás, nos DF eu acho, agora que lugar, esse aqui eu não sei não. Misericórdia. Misericórdia. Vamos chegar na casa de pézinha umas 10 horas. Fizera e corta, saímos de Coribão ontem, 7h30. Eu vou colocar 7h30 porque, né? Dá 7h30, hein? E vamos chegar na casa de pézinha às 9h, 10h. Na hora do almoço. Oh, Jesus. Tá cá. Eu estou sendo perdida aqui, né? Difícil. Difícil. Ah, pera não. Já estamos no DF, meu povo. Né, Lu? Nós já estamos no DF, meu povo. A cara diz... A máscara só tá... Parece que maticou. Parece que pegou a máscara e fez... Aí maticou. Parece que pegou a máscara e fez... Maticou? Você mastigou a máscara? Parece Fica balangando também Marieta e louca É um cuscuz Então é isso pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem deixa aí o seu like Tá bom? Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito Um mega beijo, fiquem com Deus e tchau!